Presidência, nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do Regimento Interno, dispensa a leitura da reunião anterior, considera aprovado e solicita sua subscrição. A Presidência acusa o recebimento das seguintes proposições das quais foram designados os relatores. Projeto de lei 5021-2018, primeiro turno, deputado Cleitinho Azevedo. Passa-se a primeira fase da ordem do dia e compreende a discussão e votação dos pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação do plenário. Projeto de lei 444-1º... Sobre a mesa, requerimento do deputado professor Irineu, que solicita a retirada de pauta do PL 53-74-2018. Em votação, os deputados que aprovam permaneçam quando se encontram, aprovado. Projeto de lei nº 444, em primeiro turno, de autoria do deputado Zé Reis. A Presidência avoca para si a relatoria e passa a emitir o parecer. De posse... Ao se debruçar sobre a matéria, a comissão que nos precedeu opinou favoravelmente a proposição de sua forma original. Entre outros argumentos, observou que as estradas e rodovias são bem de uso comum do povo, que a transferência do Estado, trecho e patrimônio do município não implica alteração em sua natureza jurídica. Assim, do ponto de vista de política pública estadual de transporte, não vemos empecilho para que a matéria prospere. Em discussão, o relatório. Em votação, os deputados que aprovam permaneçam como se encontram, aprovado. Passa a segunda fase de discussão e votação de proposições dispensas por exceção do plenário. Requerimento 3187-2019. Requerça de caminhada ao DR, pedir providências para a realização de horas de manutenção em agenda de 190. E requerimento 3199-2019. Requerça de formulado o voto de concordulações com o EPICAR e com os profissionais da aeronáutica pelo dia do aviador. Requerimento 3202-2019. Requerça de encaminhada ao comando da aeronáutica como a RPD de providências para a implantação de uma base de centro de investigação e prevenção de acidentes aéreos, CENIPA, no Estado. Em votação, os requerimentos. Cada um, por sua vez, deputados que aprovam permaneçam como se encontram, aprovado. Estamos recebendo aqui a presença do nosso caro amigo, deputado estadual João Vítor Xavier. Faremos aqui a leitura do seu requerimento. 3.521-2019. Requerça de formulado o voto de congratulações com os 80 membros da Associação Mineira de Cronizos Esportivos, a MCA, em celebração aos 80 anos de entidade. Passa a palavra o deputado João Vítor para fazer suas considerações. Eu quero agradecer a vossa excelência, deputado Léo, amigo de longa data, deputado Nenê, o deputado Cleitinho, porque pela necessidade de urgência, porque já é na semana que vem a solenidade. Então, fiz um apelo a agradecer a toda a equipe da casa que se empenhou, a Luísa Homem de Melo, que é a nossa chefe de plenário, toda a equipe aqui da comissão, a doutora Andrelina da nossa assessoria, para que desse tempo, porque nós já temos um requerimento aprovado de homenagem à MCA, mas a entidade achou por bem homenagear os seus cronistas mais antigos. Então, são pessoas que estão aí há anos dedicando a vida, a carreira, a crônica esportiva, certamente muitas pessoas que já levaram emoções ao senhor como cruzeirense, ao Cleitinho como americano e ao Irineu como cruzeirense também, ao longo desses anos aí, pelas transmissões de TV, rádio, pelos jornais e agora também pelos sites. Então, é uma homenagem muito justa a pessoas que fizeram a história da crônica esportiva do Estado de Minas Gerais e agradeço especialmente a vossa excelência por ter atendido o nosso pedido de ontem para já votar hoje aqui na comissão. Muito obrigado. Nós agradecemos, deputado João Vítor, em nome da comissão, agradecemos também a sua presença. Em nome da comissão, faço aqui votos de vossa excelência, atinja patamares cada vez mais elevados à nossa política, em especial no próximo ano. Em votação, requerimentos, deputados que o aprovam permaneçam como se encontram, aprovado. Terceira fase, recebimento, discussão, votação de proposições à comissão. Passa essa terceira fase, o dia, compreende recebimento, discussão, votação de proposição da comissão. Sobre a mesa, requerimento do deputado professor Irineu, passo... Requerimento de minha autoria, passo de direção dos trabalhos ao deputado professor Irineu para a votação de proposições. Obrigado, presidente. Com a palavra o deputado Léo Portela para fazer a leitura do requerimento. Requer seja realizada audiência pública no município de Itabira para tratar de assuntos relacionados a diversas modificações, problemas e intervenções na rodovia MG 120. Em votação, requerimentos, deputados que aprovam permaneçam como se encontram, aprovado o requerimento. Devolvo a palavra ao presidente Léo Portela. Requerimento, comissão 5.227, deputado Zé Reis. Requer seja realizada audiência pública no município de Montes Claros para debater a falta de transporte dos alunos à rede pública estadual nos conjuntos habitacionais. Recanto das Águas, Minas Gerais, Monticião 1, 2, 4, no município de Montes Claros. Requerimento 4.921, deputado Duarte Bechir. Requer seja realizada audiência pública para debater o funcionamento do aeroporto Carlos Pratos, em Belo Horizonte. Requerimento 5.217, deputado Carlos Pimenta, seja encaminhado ao secretário de Estado de Infraestrutura e Mobilidade, Marco Aurélio de Barcelos, pedido de providência para consertar o trecho da estrada que liga o município de Porteirinha a Riacho dos Machados. Requerimento 4.803, requer seja encaminhado a CEPLAG, pedido de providência para que parte dos recursos da transferência da União para o Estado de Minas Gerais, a arrecadação da CID, combustíveis, seja destinado para a pavimentação da rodovia MG 446. Requerimento 4.804, deputado professor Cleiton, seja encaminhado ao DR, pedido de providência para que seja elaborado o orçamento estimativo do custo para a pavimentação da rodovia MG 446. Também do deputado professor Cleiton, 4805, requer seja encaminhado ao DR e para as prefeituras de Alpinópolis, Nova Resende, notas taquigráficas da décima reunião extraordinária dessa comissão. Requerimento 4.789, deputado Douglas Melo, seja realizada audiência pública conjunto com a Comissão de Defesa do Consumidor e do Contribuinte para debater o regime de tributação das empresas do ramo de transporte fretado e licenciado, bem como o decreto 44035-2005. Requerimento 46.30, deputado Ione Pinheiro, requer atenção especial para o trecho da MG 40 entre os bairros Bom Jardim e SEM do município de Mário Campos. Requer a essa comissão, visto a diversos acidentes registrados, inclusive com vítimas fatais. Também do deputado Ione Pinheiro, requer seja encaminhado à Secretaria de Esportes, Transportes e Obras Públicas, pedido de providência para instalação de redutor de velocidade da MG 458, altura do bairro rural, Córrego Fundo. Também do deputado Ione Pinheiro, 4632, seja encaminhado à CETOP, ou agora CINFRA, pedido de providência para pavimentação de trecho de aproximadamente 3,5 km que ligue o município de Jabuticatubas ao distrito de São José da Almeida. Deputado Jean Freire, 4.758, seja realizado à audiência pública para debater os impactos da vida dos usuários do serviço de táxi, lotação com entrada em vigor da Lei Federal, 13.855. Seja encaminhado, 4.723, deputado professor Irineu, seja encaminhado ao secretário de Estado de Saúde, pedido de informações sobre previsão para a retomada das obras dos hospitais regionais do município de Jalém e Paraíba, conselheiro Lafayette de Vinóvis, governador Valadares, Rio de Fora, Sete Lagos e Seu Flotônia. Requerimento 4.714, deputado Zé Reis, seja encaminhado ao DR, pedido de providências para que seja feita a limpeza das margens da rodovia BR-135. Deputado Cleitinho Azevedo, projeto 4682, seja realizado à audiência pública para debater sobre o transporte alternativo do ano do Estado de Minas Gerais, movimento sobre a regulamentação atual à luz da Lei nº 13.874, do deputado Duarte Bixi, 4.654, seja realizado à audiência pública para debater sobre a importância das obras de pavimentação da MG 220, 4.461, deputado professor Wendel, seja realizado à audiência pública para debater a revisão das tarifas do Serviço de Transporte Coletivo Intermunicipal que atende os olhos de Matosinhos, Pedro Leopoldo e Capim Branco. 4.460, deputado Dalmo, nos termos do artigo 5º do Regimento Interse, é realizado visita à empresa Expresso Gardênia, requerimento de comissão 4557, seja realizado à audiência pública para debater a criação do Rodoanel do Controle Metropolitano, deputado Alencar da Silveira Júnior. Deputado professor Cleiton, 4.794, seja realizado à audiência pública para debater a paralisação das obras de publicação da Rodovia BR-491. Em votação, os requerimentos, cada um por sua vez, os deputados que aprovam e permaneçam como se encontram, aprovados. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece ao presidente dos parlamentares, convoca os membros para a próxima reunião ordinária, determina a laboratura da ata e encerra os trabalhos. Obrigado. 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 Obrigado.